Olá, meu amigo e minha amiga! Seja bem-vindo ao canal Paulo Fasone. E na aula de hoje é aquela nuca perfeita em 45 graus. Aquela nuca que tu corta na altura do queixo e depois você faz essa graduação aqui. Conforme tu vai subindo, tu vai deixando a parte de cima maior. Isso aqui chama-se 45 graus negativo. Como que tu faz essa nuca perfeita? Fique até o final desse vídeo que eu vou te dar dicas pra você realizar essa nuca aqui. E se você quer saber mais a respeito de cortes de cabelo, na descrição aqui embaixo eu vou deixar o link do curso CDS. Mais 50 aulas de cortes de cabelo. E nós temos uma novidade no curso CDS, que é a comunidade no Facebook. Lá nós postamos semanalmente vídeos que vai agregar no seu dia a dia de salão com novas técnicas fáceis, rápidas, que vai te dar mais produtividade. Mas vamos direto ao vídeo lá, meu amigo. Não, mas peraí. Cortou no comprimento. Tá? Não. Desculpa, não, não. O que é que você vai fazer? A cabeça baixa vai fazer no seu corpo. Mão reta. Terminou aqui embaixo, ó. Caiu aqui. Vai vir aqui cortar. Vai fazer toda a sua volta até lá em cima. O que é que vai acontecer? Até a divisão orelha a orelha. Então, o que é que você vai fazer? A tua mão vai ficar sempre reta. Ó. Volta com a cabecinha. Pode voltar pra cá. Não, volta. Ó. Vai dar o mesmo ângulo. Tá? Então, ela fica sempre com a cabeça baixa. E a tua mão reta. Terminou aqui. Cortou aqui. Cortou aqui. Não tinha nesse lado. Juliana? É. Ele terminou lá. Cortou aqui. Volta com a cabecinha. É verdade. Está aqui a hidratação. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Sempre com a cabeça baixa. Pra ele ficar assim, ó. Aqui é a quebra do tamanho. É aqui. Termina aqui e me chama.